A gente vai lá para a Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, que começou a festa mais esperada do mês de setembro, o Sairé 2023. Olha só. A busca e o levantamento dos mastros marcam oficialmente a abertura do Sairé. Os integrantes do rito religioso vão até a Praça do Cajueiro e buscam os troncos que estão deixados lá. Esses troncos foram retirados da floresta no último sábado, durante o ritual de busca dos mastros. Os homens e as mulheres que integram o rito religioso enfeitam os mastros e fazem esse levantamento. Os mastros ali indicam se durante todo esse período está acontecendo a festa do Sairé. Hoje à noite, por volta das seis e meia da tarde, serão realizados os primeiros ritos religiosos. As ladainhas, que são as rosas que acontecem. Essa é a parte chamada parte religiosa, o tradicional Sairé. Só que a festa aqui em Alter do Chão, ela é também composta pela tradicional disputa dos botos, o pixi e cor-de-rosa. Essa disputa acontece na arena, localizada em frente à Praça do Sairé. Este ano serão duas apresentações, na sexta-noite e no sábado à noite. Aqui a gente mergulha na raiz, né? A gente busca essa energia da tradição, desses homens e mulheres, dessa ancestralidade. É nesse lugar, é nesse chão sagrado que nós precisamos pisar para entender que a Amazônia é essa. Essa é a raiz do Sairé, a cultura popular. Então, o Sairé começa aqui para que depois os nossos botos possam celebrar, festejar com muita música, com muita dança e também com muita inspiração nessa simbologia a força da nossa cultura popular.